Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Peço para que Deus abençoe a todos. Hoje eu estou aqui na Natividade, na cidade pequena aqui do Rio de Janeiro. Vou conhecer ela, né? Deus abençoe a todos. Natividade, apenas do Noroeste. Que linda essa cidade, a entrada dela. Muito lindo. Tchau. 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 Aplausos 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 Pracinha bonita Aí fica o prédio da prefeitura É, o centro é bem pequeno É, o centro é bem pequeno